Esta é Clarinha, e ela está saindo de casa durante a quarentena. CIDADE DE RACON Finalmente cheguei na loja. Olá, pessoal! Cheguei! Bora jogar um comandê! Hoje eu trouxe três tags! Hello! Tem alguém aí? Jerônimo? O que você está fazendo, Jerônimo? CORONA! CORONA, não! Comandê! Eu trouxe três hoje! CORONA! O que é isso? O que está acontecendo? LEON! LEON, NÃO ATIRE! Se abaixa, Clarinha! Porra, Clarinha! Falei para você ficar em casa hoje! Ninguém está nas ruas! As lojas estão fechadas! CORONA! Onde é que eu estacionei meu carro? Ah, está ali! Falei para você ficar jogando Magic Online, porra! Eu até tentei ficar em casa, mas... Mas eu não entendo jogando Magic Online! Eu não consegui passar da primeira parte! Relaxa, a gente vai abrir o tutorial agora e vamos melhorar isso aí! Tá bom então! E foi assim que Clarinha virou Grindr do Magic Online! FIM! Daí pessoal, estamos aqui então finalmente para a parte, talvez uma das mais importantes aí do Magic Online! E uma das mais complicadinhas, porque não é muito intuitivo algumas coisas aqui! Que é a parte de jogar! Finalmente a gente vai mostrar como você joga o diabos do Magic Online! Uma coisa que não é tão intuitiva como, por exemplo, no caso do Arena! O Magic Online, ele não é tão simples! Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é montar o seu deck! Eu já mostrei mais ou menos como que monta o seu deck nos vídeos anteriores, mas... Vamos começar do zero aqui! Para criar o seu deck tem um botãozinho aqui embaixo, vocês estão vendo, clica nele! E nele vai aparecer AD ou importar decks! Você pode simplesmente clicar OK botando o nome e o formato e você começa um deck do zero! O que vai acontecer se a gente botar aqui? Novo deck e vamos botar aqui Pauper! Eu quero outro novo deck e Pauper! Clica OK! Ele vai abrir do zero isso aqui! Aí aqui você vai arrastando as cartas que você quer botar no seu deck! Se a carta não é Pauper, ela meio que vai usar aqui! Essa carta não é legal nesse formato! Daí você clica duas vezes para tirar! Você pode clicar duas vezes para colocar uma carta ou arrastar ela! Certo? Daí vai aparecer aqui o número de cartas que você tem de cada uma aqui dessa! Se eu clicar, por exemplo, e botar duas dessas, vai vir duas! Eu já falei um pouco disso no vídeo anterior, mas eu vou entrar mais a fundo aqui para vocês entenderem melhor! Eu só tenho duas dessa carta! Está vendo os números que aparecem aqui? Sai a setinha! Aqui mostra o número de cartas que você tem na sua coleção! Se eu clicar, por exemplo, para botar um desse mais outro desse e agora clicar novamente, ele vai ficar com esse menos um! Esse menos um significa que a gente não tem essa carta na coleção! E ele vai ficar aqui dizendo que a gente não tem essa carta! Responde? Significa que o deck contém cartas que a gente não tem na coleção! Você não consegue jogar com cartas que você não possui! Não tem como você jogar com carta emprestada nesse aspecto! Cartas emprestadas no futuro eu falo, mas agora com cartas do Magic Online da sua coleção, você não consegue pegar emprestada da sua coleção! O que mais? Daí você montando o seu deck, que esteja legalizado! Eu montei um Mono White, que eu já tinha montado no outro vídeo, que está aqui! Com as cartas que você tem! Essa coleção aqui é toda a coleção grátis! Eu já até comprei o pacotezinho do upgrade, que está aqui! Se a gente clicar nele para abrir o upgrade, a gente ganha mais cartas e mais 100 playpoints e mais outras coisas que eu comentei no vídeo anterior! Mas eu vou montar aqui um deck com a coleção grátis que você tem! Para você pelo menos ter uma noção, mesmo que você não compre o upgrade kit! Você pode comprar o upgrade depois! Aprender a jogar não precisa ter o upgrade! Então aqui a gente montou um deck com todas as cartas free que eu comentei! Se você criou a sua conta antes do Magic Online voltar a ser 5 dólares! Então aproveite que a conta ainda está free para você fazer! Neste mês de março ainda está free! Para você pelo menos ter a parte antes do upgrade kit! Que ainda é grátis! Reforçando isso aí! Porque muita gente que não criar sua conta agora... Pode ser que o Magic Online depois volte a cobrar os 5 dólares que ele cobrava! Então aproveita e deixa a sua conta lá! Ah, mas eu não quero comprar o upgrade kit tão cedo! Mas já deixa a sua conta criada! Quando você puder comprar esse upgrade kit no futuro, pelo menos você já ganhou esses 5 dólares! Aqui com essa conta, tudo isso aqui até aqui é grátis! Eu já comprei o upgrade kit, mas ele está aqui! Não influenciou em nada! Se eu não tivesse comprado eu não teria só esse bundle aqui, certo? Esse bundle preto aqui! Eu só não teria isso aqui! O resto tudo é grátis! Eu teria! Beleza! Então esse é um deck que eu montei com a coleção grátis! Só estou dizendo isso aí para fixar na cabeça do pessoal! Porque as vezes a pessoa deixa para mais além para criar sua conta Daí vai ter que pagar 5 dólares só para criar essa parte que a gente está fazendo de graça! Nessa parte! Ok! Tendo esse deck, você também tem outra opção para criar deck! Vamos lá! A outra opção que você tem de criar decks! Clica aqui de novo! Aí tem o importar deck! Você pode clicar para importar o seu deck! Aí ele vai abrir a sua pasta de downloads! Aqui está o meu pasta de downloads! Eu tenho alguns decklists que eu geralmente deixo aqui no decklists! Aí aqui no decklist você tem vários decks, vários nomes de decks! Mas se você quiser! Ah! Eu quero esse monoblack agro! Eu acho que ele não é... Eu acho que ele é Pioneer! Mas eu vou clicar! Eu vou botar abrir! Ou clica duas vezes nele ou clica abrir! Vou lá! Monoblack agro! Cliquei nele! Pioneer! Ele meio que tenta adivinhar qual é o formato! Aí você vai lá e dá ok! Às vezes está errado o formato aqui, mas depois você ajusta! Ou se você quiser! É não! Esse não é um Pioneer! É um Commander! É um Pauper! É um Freeform! Sei lá! É um Pauper! Vamos botar aqui que é Pauper! Mas ele não é! É mas... Ó! Clica ok! Mas daí depois tu vai lá e vê! Putz! Não é Pauper! Mas você pode chegar nele aqui! No propriedades! Tem ou criar uma nova cópia! Quando você clica com o botão direito num deck! Ele tem como criar uma nova cópia! Se você clicar ele vai abrir uma nova cópia! Está aqui com um entre aspas dois! Se você clicar com o botão direito tem como deletar! Ah! Vou deletar ele! Não gostei! Mas a cópia está aqui ainda! Mas aí se eu quiser! Ah! Vou lá e deleto a cópia! Mas tem o propriedades que você pode vir aqui e ajustar o nome! E mudar de formato! Ah! Ele sim! É um Pioneer! Eu tinha esquecido! Então ele é Pioneer! Eu vou jogar de Pioneer! Beleza! Está lá! Aí ele abre! E se você não tinha nenhum deck Pioneer! Ele vai abrir abinha! Vai criar uma abinha nova de Pioneer! E ele vai estar lá! Ele está com essas abinhas aqui de... De... Querendo demonstrar atenção! Né! Ó! O Pântano não tem! Porque a gente tem Pântano na nossa coleção! Mas esses aqui! Essas cartas a gente não possui! Então essas cartas que a gente não possui! Se a gente quiser usar depois para ir na pasta trade! Para comprar essas cartas! E procurar para trocar essas cartas também! Fica mais fácil! Mas ó! Esse deck aqui a gente não tem como jogar! Porque tem cartas que não estão na sua coleção! Então vamos lá para o Pauper! Essas são as duas maneiras mais fáceis de você montar o seu deck! Então tudo bem que você pode chegar em uma carta também! A terceira opção! Mas ninguém faz assim! Clica com o botão direito na carta! Vai ter como adicionar uma no deck! Adicionar uma no sideboard! Ou... Add it to wishlist! Não! Espera! Tem como abrir um novo deck com a carta! Espera! Não está dando certo agora! Ah! Está aqui ó! Se o deck estiver tudo fechado aqui! Você pode clicar com o botão direito aqui! Aí tem a opção de adicionar na wishlist! Que seria para a sua lista de desejos! Ou começar um novo deck! Você clica nele! Aí você começa um novo deck com a carta que você escolheu! Mas ninguém faz assim! Geralmente a pessoa vai lá! Clica para abrir um novo deck! Bota o nome do deck! Dá ok! Aí vai estar vazio aqui ó! No caso era um... Criou um deck aleatório standard! Aí vai puxando as cartas que tu quer! Ou vai clicando! Aí usa o search aqui para botar sei lá! Fairy! Fada! Tá ligado? Uma fada! Quero colocar uma fadinha! Não lembro o que ela faz! Mas eu sei que ela é fada! Ah! Essa fada aqui! Essa aqui! E vai e adiciona! Certo? Aí se você mudou de ideia e quiser deletar! Clica no botão direito aqui ó! Delete! Aí deleta o deck! Você também pode criar o deck importando né! Mas eu não cliquei! Supondo! Se eu clicar num... Por exemplo! Esse deck é T2! Como é que esse deck ele aparece? Eu vou mostrar para vocês! É bem simples para um deck ele... Você abrir um deck! Você copiar de um site um deck para você ter! Supondo que eu vou pegar um Azores Control! Que foi o campeão! O deck do PV! Ó! Ele é bem assim ó! O deck ele é exatamente assim ó! Esse aqui ó! É numa pasta de... De formato bloco de notas! Quatro Howland Fountains! Só que o nome tem que ser em inglês né! Eu acho que a primeira letra de cada... A primeira letra em sem maiúsculo! Eu não sei se pode em minúsculo! Mas... Nesse formato assim ó! Deixa eu abrir outro aqui ó! Rug Waterfalls! Também acho que é... Não! Esse aqui é Legacy! Ó! Três Lightning Bolt! Tu não consegue só botar Bolt ou só Raio! Tá ligado? Aí é assim o deck que funciona! Aí você clica em Port! Mas daí... Isso é o... Dentro da sua pasta como é que ele vai estar né! Ó! O Delver! Esse aqui eu acho que é Legacy! Mono Blue! Taking Turns! Um deck que a gente já botou ó! Dá OK! E ele abre na pastinha aqui ó! Aí está! Seu deck! Daí depois você vai lá e tem que conseguir as cartas e tal! Mas ó! Opt a gente já tem! O Opt a gente tem! Tá ali! O cartas que a gente não tem fica com essa bordinha! Ah! E o Mono Black! Deixa eu voltar aqui pro Mono Black rapidinho! Mono Black e Agro! Supondo que seu amigo pediu a lista mas você não tem! Você apagou! Ou era uma lista que você já tinha né! Se eu quiser eu posso fazer isso com aquela nossa lista do Pauper! Mas supondo que ó! Eu tenho aqui a listinha do Mono Black! E eu não tenho mais ela! Eu posso exportar este deck! A lista deste deck! Ó! Tá aqui ó! Isso aqui é deck list! Mono White! Defendex! Eu posso exportar como Magic Online deck format! Esse aqui é o formato do Magic Online! Ele já é um arquivo automático! Mas eu tenho as opções também! Play in Text! Que é justamente o que eu mostrei pra vocês! Ele vai fazer a lista! Eu posso fazer aqui também ó! Aí ele vai tá lá na sua pasta de downloads! Supondo que eu apague ele aqui! Aí eu vou importar! Tô fazendo isso aqui com o mesmo deck eu sei mas... Aí eu venho aqui ó! Mono Black e Agro! Pioneer! Que daí você importou ele né! Mas se eu quiser eu também posso importar um deck com o formato do Magic Online! Que tava lá na pasta de deck list! Esse formato aqui ó! Mono White! Defendex! Que é o de Legacy! São algumas das maneiras! Porque muitos sites! Por exemplo! Goldfish! Eu vou deixar na descrição aí! Ou o... O da Burning Mana! Você consegue ir lá no site da Burning Mana e importar os decks! Deixa eu mostrar pra vocês aí! Vou abrir o site aqui da Burning Mana e vou mostrar pra vocês! Por exemplo ó! Vamos lá na Burning Mana! Eu vou chegar aqui e vou ver o B-Tittings! Clica no deck ou clica no ver! Aí ele vai ter um botãozinho aqui que você pode baixar pro mall! Clica nele! Acho que ele vai abrir um texto! Aí com esse texto você copia, cola num... Ó! Aqui tá a lista ó! Copiar os dados das cartas! Tá copiado! Você vem no bloco de notas! Ctrl V! Salva aqui na pasta de downloads o B-Titt! Ou bota o nome que você preferir! Pauper etc! Tá com medo de texto! Salva! Aí você vem aqui pra criar novo deck! Importar deck! Volta na pasta de downloads! Tá aqui o B-Titt! Dá o OK! E aí está ó! Tá com umas edições ó! Cap Size tá com uma edição diferente mas aí depois que você tiver a outra edição você consegue ir mudar! O Ash Baron está em uma edição! Supondo que eu estou conseguindo o Bojuca de uma edição de Commander! Você vem e clica com o botão aqui! Só que a gente não tem aqui no momento! Mas se tivesse... Tem uma opção que você clica com o botão e ele... E ele muda para as cartas que você tiver na sua edição! Deixa eu fazer uma coisa! Daí vocês vão entender o que eu estou falando! Ó! Os pântanos que estão aqui são os que a gente tem! Mas eu quero botar os pântanos que a gente não tem! Deixa eu tirar esses dois pântanos aqui! Eu vou botar pântano que a gente não tem! E ilhas também que a gente não tem! Porque não dá para fazer isso com algumas cartas porque... A gente... Não tem quase nada dessas aqui na coleção mesmo né! Então eu vou botar essas ilhas aqui! Tá? Supondo que a gente não tem nada aqui ó! Só temos a Mystic Sanctuary! Se a gente clicar aqui com o botão ó! Update with Versions in Collection! Tá vendo os pântanos e as ilhas aqui ó! Se a gente clicar aqui... Elas vão ser... Elas vão transformar nas cartas que a gente tem na coleção! Ó! Transformou! A mesma coisa se a gente tivesse... Vai um Bojuka nesse deck! Se a gente tivesse um Bojuka de outra edição! Se a gente tivesse um Agro Morp de outra edição! Muitas vezes eles pegam já cartas que a gente já tem na coleção! Mas aí tu as vezes olha e fala... Não! Mas eu tenho Encounter Spell! Onde é que estão? Pera! Bota... Essa opção não está aparecendo agora mas... Eu fiz isso tudo para vocês entenderem! Tá? Ó! E aqui eu estou no Goldfish! No Goldfish que é um site que eu também vou deixar aí na descrição! Que geralmente o pessoal usa para ver listas de Decks Pauper! Vou clicar aqui ó! Vou ver aqui... Vou no Burn! Tem o Burn aqui! Tu clica no deck! Aí tem a listinha do deck aqui! Ele mostra quanto custa na Card Hoarder! Quanto custa na vida real! 19 ticks custa para montar! Isso é bem legal para vocês poderem ter uma noção de como é que estão os decks! Tanto que se a gente voltar aqui na página ó! Ele vai mostrar quanto custa cada deck! Ó! 27 ticks! Se você clicar... Deixa eu tirar só a minha tela aqui! Tem aqui em cima a opção Paper! Que daí mostra em dólares! E na versão do Magic Online! Geralmente eu deixo na versão do Magic Online! Porque eu jogo mais Magic Online com as cartas! Mas você tem as duas opções! Vamos lá! O Burn! 16 ticks! Ó! Os decks! 39! 40 ticks! Mas só que alguma das cartas você vai usar nos dois decks! Por exemplo! No Mar do Agro eu acredito que vai raio! Então! Quatro raios que você tiver do Burn! Você pode usar os mesmos raios lá no Mar do Agro! Sem ter que comprar de novo mais raios! Que nem na vida real! Tudo bem que na vida real você consegue usar o mesmo raios em outro deck! Mas você tem que ficar tirando e colocando de um deck para outro! Ali não! Você pode ter milhões de decks com quatro raios em cada um! Mesmo só tendo quatro raios! Então tá! Tá aqui o deck! Eu posso chegar e copiar e colar isso aqui naquele negócio de texto que a gente fez! Ou a gente pode simplesmente dar o download aqui ó! Nesse botão de download! Em vários outros sites também é a mesma coisa! Tá vendo? Aí aparece aqui ó! Deck Burn! Aí ele vai estar lá no seu Downloads! Aí a gente vem de novo! Clica aqui! E essa é uma das coisas que a gente mais usa para fazer deck! Aí vai lá ó! Deck Burn! Clica duas vezes nele! Já tá até aqui escrito Pauper! Dá o OK! Ele vai abrir aqui ó! Deck Burn! E ó! As montanhas a gente tem! A gente não tem outras cartas aqui né! Mas se não daria para fazer a mesma coisa! Se vier outras montanhas de outras edições ou cartas de outras edições! Vocês vão lá e clicam! E do mesmo jeito que eu mostrei ali no Mystical Tittings! E muda o deck para o que vocês quiserem! Tá bom? Então acho que é isso! Em relação a criar decks! Aí outras coisinhas! Antes que aqui mostra o terreno! Os números de criaturas! Outros! E tem essas aqui que eu já falei no outro vídeo! E no Sideboard tem 15 cartas! Supondo que você chega e coloca uma carta no Side e fica com 16! Também fica ligado com isso! Porque ele vai mostrar aqui ó! O Sideboard! O Side está inválido! O Sideboard tem que ter entre 0 e 15 cartas! Se ele tiver 15! Tá certo! 14! 13! 12! 11! Entendeu? Então tendo aqui ó! Tem 11! Tem 10! Ele tá válido! O deck tá ok! Não precisa se preocupar! Você pode jogar com menos cartas! Às vezes você vai testar! Às vezes pra testar o main deck eu nem uso o Sideboard! Eu entro numa partida e jogo! Beleza isso aqui! Acho que nessa parte de montar o deck certinho e ver as legalidades pra você jogar tá tudo nos conformes! Acho que não tem mais nada que você precise saber! Essas abas aqui eu também já falei no outro vídeo! Isso aqui por exemplo! Sample Hand ó! Pra você ter uma ideia de como tá a sua mão! Esse aqui ó! Você comprar uma nova mão com 7 cartas! Pra você ver se o seu deck tá zicando muito ou flodando muito pra você botar mais terrenos! Aí aqui você pode comprar cartas novas pra ver! Mas esse aqui não é jogar! Então vamos pro jogo! Tá! O deck que eu criei ele é Pauper! E eu recomendo muito a vocês que ainda estão começando a jogar Pauper! A virem aqui na primeira opção! Ou se você montou um deck T2 e quer começar a pegar a manha pra jogar no Magic Online! Usa os Open Play! Que é grátis! Você tem 60 minutos de tempo! Então é o tempo a mais! No Magic Online qualquer campeonato ou partidas mais competitivas são 25 minutos! Que é o tempo... Na vida real você tem 50 minutos a partida inteira! No Magic Online é meio que funciona num relógio estilo xadrez! Você tem 25 minutos! Quando você passa a prioridade o relógio vai correr do oponente! Quando o tempo zera! Não importa se você tava 1 a 0! E você tava com a vantagem absurda na mesa! E você ia ganhar! Se o tempo acaba... Se o seu tempo acaba antes do seu oponente você perde! Não importa as circunstâncias! Não tem empate no Magic Online! Essa é a situação que funciona no Magic Online! Não tem empate! Acabar o jogo empatado um ponto pra cada um! Não! Você sempre vai acabar com 3 pontos ou 0 pontos depois da partida! Certo? Nessa tela aqui você tem o Pauper Open Play! Os formatos! Você escolhe qual formato que você quer jogar! No construído no caso! Se você quiser jogar limitado mais a frente eu explico! Mas no construído você tem aqui os formatos! Você clica no Pauper Open Play! Eu já falei nos outros vídeos do que cada coisa dessas aqui são! Isso aqui são os estilos de partida! Tem o Pauper Preliminary! Que já é um campeonato muito mais competitivo! Tem o Pauper League! Que também é mais competitivo! E o Pauper Tournament Practice! Eu não recomendo pra quem está começando agora! Porque o pessoal já é mais competitivo! Já esse aqui! É de graça esse aqui também! É uma prática de torneio! Pra praticar pro torneio! E esse aqui é Open! Os dois são grátis! Mas esse aqui é o pessoal que geralmente está começando a jogar! Então você vai pegar alguém que está começando a jogar! Então... Porque pode acontecer muito de você vir nesse Torment Practice! E você demorar muito pra jogar! Os caras já saem! Então você meio que não consegue terminar uma partida! Por isso que eu recomendo! Joga no Pauper Open Play! Que você vai ter tempo de sobra pra você jogar! Só recapitulando aqui! Se vocês quiserem jogar uma partida! Vocês vem aqui no formato que vocês querem! Na parte de Constructed! Coloca ali por exemplo! Eu vou botar no Open Play! Você vem aqui no Criar! Quando você entra aqui no Criar! Aí você tem essas opções! Vou explicar pra vocês então melhor! No 1 é o Solitário! Que você joga contra você mesmo! Pra você testar alguma coisa no seu deck! Ver se funciona alguma regrinha de interação! Às vezes eu vejo pra ver tipo... Ah! Essa carta aqui diz que faz isso! Vou ver mesmo qual é a interação entre essas duas cartas no X1! Tudo bem que o Magic Online às vezes tem uns bugs! Mas isso é uma coisa pra outra história! Mas é bom pra testar algumas interações! Dado de alguma carta com outra! Pra ver se um combo funciona! É legal pra ver isso aqui também! No 2! Aí a gente cria uma partida pra X1! Ah! Uma outra pessoa! Pra enfrentar uma pessoa só! Isso aqui é pra dois jogadores! Eu e mais um! E esse aqui é você com mais duas ou três pessoas! Daí no total três ou quatro jogadores! Então é um mesão! Geralmente o pessoal do Commander joga isso aqui! Mas dá pra jogar mesão de pauper aqui se eu quiser! Aí aqui embaixo! Other Settings! Que eu tinha esquecido de falar! Que é importante! Tem aqui! Qualquer um pode jogar! Se eu clicar aqui é só Buddies! Lembra que tem o... Você consegue adicionar Buddies! Então se eu deixar essa opção de Only Buddies! Só o Amigos! Se eu vou criar uma partida X1! Only Buddies! Clicando pra criar vai ficar assim! Jujubin! Open Slot! Mas tá ali ó! Buddies Only! Vai aparecer assim! Tudo bem que eu já estou adicionado aqui! Mas vai aparecer pra pessoa! Vai aparecer pra pessoa desse jeito assim ó! Buddies Only! Tá vendo? Eu tô na outra aba! No Pauper Tournament Practice! Mas ó! Vai aparecer desse jeito! Somente Buddies! E se eu clicar pra jogar contra esse cara que tá escrito Buddies Only! Eu não consigo! Então só amigo dele! E ainda vai receber um esporro aqui ó! Só não... Tu não pode entrar! Mas beleza! A gente... Isso aí é pra... Se você quer jogar só com seu amigo! Se você... Ah! Marcou com um amigo pra jogar! Às vezes um campeonatinho entre amigos! Né! Valendo premiação por fora! Muitos campeonatos são feitos assim! Né! Não dentro do Magic Online! Feito por fora! Aí o pessoal vai lá! E... Bota Only Buddies! Se adiciona! Ah! Meu link é tal! Aí joga! Nesse Only Buddies! Isso serve pra facilitar também! Porque se você cria uma partida e do nada já entra alguém! Você tem que ir lá! Fechar! Sair! Isso também é chato pra quem entrou sem querer! Sem saber! Sabe! Então! Vamos de novo aqui no Create! Aí tem essas opções aqui que você escolhe! Se você... Quer Only Buddies! E tem essa outra opção aqui que... É só... Você não quer que ninguém assista a sua partida! Ou você quer que alguém assista a sua partida! É só basicamente isso! Se eu quiser jogar e ninguém poder entrar pra ver! Eu deixo assim! Mas se você quiser deixar assistindo! É interessante! É legal! É escolhas! Né! E esse aqui eu geralmente deixo Anyone Can Join! Certo! Ó! A última coisa dessa parte que eu quase esqueci! É aqui nos comentários! Se você quiser! Você pode escrever algo relacionado ao deck! Por exemplo! Ah! Não quero jogar contra deck azul! Tu vai lá e escreve! Sem azul! Aí quando você criar! Eu vou criar com Buddy! Só pra não acabar entrando alguém por enquanto! Mas por exemplo! Eu criei uma partida aqui! Aí tá sem azul! Tem algumas pessoas que estavam com o texto aqui! Se você ver! Como eu estou aqui! Traga decks competitivos! Geralmente é bom botar em inglês! Porque se você estiver falando com um geral! Porque o pessoal fala em inglês! Mas se você estiver querendo jogar com BRs! Bota lá! Querendo jogar com BRs! Aprendendo a jogar! Também é bom! Às vezes colocando! Tenha paciência! Estou aprendendo a jogar! Etc! A pessoa às vezes coloca esse tipo de mensagem! Se você clicar Join! E tiver nada aqui! Ele vai criar uma... Vai ser como... Vai ser a mesma coisa como clicar no Create! The Sword Hit! Aqui são as pessoas que estão jogando! Ela está com um quadradinho vazio aqui! Se eu clicar Play! Eu vou jogar contra ele! Eu não vou clicar ainda! Porque eu quero mostrar para vocês! Como é que funciona! No Solitary! Para vocês! Saberem mais ou menos! O que as cards vocês fazem! Ah Guma! Mas eu não quero jogar sozinho! Eu quero jogar com alguém! Calma! A gente vai mostrar como jogar com alguém! Ele deixou um espaço aqui! Para alguém clicar! Puppet Slave! Clicou aqui! E está jogando com ele! Se eu quiser! Eu posso assistir essa partida! Isso é uma coisa interessante! Aqui no Magic Online! Se eu quiser assistir! A partida dele! Se eu clicar no Watch! Eu vou assistir! Vai aparecer os jogadores! Eu vou até! Clicar aqui no Watch! Para poder explicar um pouco! De como funciona! Algumas coisas! Antes de abrir o! Antes de abrir o! No Solitary! Para explicar! Porque aqui pelo menos! Está mostrando! A tela dos jogadores! A gente não consegue ver a mão dos jogadores! Então! Isso aqui! Aqui! Ficaria a nossa mão! Com as cartas! Então eu já explico! Mas aqui! Por exemplo! Se você estiver jogando! Você vai estar desse lado! E esse aqui! É o do seu oponente! Aqui! Tem o tempo! Da partida dele! E aqui! Vai ter o seu tempo! Esse 59! Aqui! Numa partida oficial! Seria 25 minutos! No Magic Online! Mas essa aqui! Do Open Play! É 60! Para vocês se acostumarem! Como funciona o Magic Online! Aqui! É o número de cartas que tem no seu deck ainda! 53! Que faltam! 7! É o número de cartas na sua mão! Está vendo aqui embaixo! Agora tem 8! E 52! Vocês estão vendo aqui! Esse 20! É o ponto de vida que vocês têm! O do Sword Hit! Esse aqui! É o Cemitério! Se você clicar nele! Aparece essa aba aqui! Que mostra o seu Cemitério! Esse aqui! É o Cartas Removidas! Se você clicar aqui! Você pode deixar ajeitado do jeito que você preferir também! Às vezes é um deck Dread! Você pode deixar o seu Cemitério bem maior! Para vocês poderem se... Vocês se localizarem ali! Mas se vocês não quiserem deixar a parte de remoção aparecendo! Nem o Cemitério! Vocês clicam aqui! Daí o Cemitério vai ficar aqui embaixo! A mesma coisa do seu oponente! Você pode ver as cartas do Cemitério dele! Removidas! Esse botão! Essa aqui! São cartas que ele revelou! Por exemplo! Ele fez um bicho que busca terreno básico! Vai aparecer revelado o que ele buscou! É uma carta tipo o Gifts Ungiven! Você pode ver as cartas que ele buscou no Gifts! Esse aqui é o Habilidades na Pilha! Esse aqui já é coisas que eu posso dizer... Um círculo de proteção! A habilidade do círculo vai ficar aqui mostrando qual é a fonte que está sendo prevenido o dano! E aqui por exemplo! Eles estão jogando! A gente não consegue ver as mãos deles! Mas olha! Ele baixou o terreno! Ele está jogando encantamento! Ele está aqui na pilha! The Stack! É a pilha! Esse aqui é um trigger que acontece! Ele vai aparecendo aqui! Então eu vou botar... Esse aqui é para mostrar como seria a tela do teu oponente! Estão entendendo certinho por enquanto! Tempo! Número de cartas no seu deck! Número de cartas na sua mão! Esse aqui é o número de pontos de vida! Seu nome! A mesma coisa do seu oponente! Aí aqui é o cemitério! Removidas! Cartas reveladas! E essa do escudinho aqui seria as habilidades que estão acontecendo! Beleza? Aqui embaixo daí aparecem as configurações! Tá! Essa parte aqui eu acho que vou ter que deixar para depois! Então vamos para o menu! Para eu mostrar! Eu vou criar um solitário aqui! Daí vocês vão entender melhor! Ali é como vai ficar! Só que no solitário eu estou explicando porque ele fica diferente no solitário! No solitário só fica mostrando nós! A gente vai equipar! A primeira coisa que ele pergunta na partida é se você vai me ligar ou se você vai equipar! A nossa mão se você ver que está boa você equipa! Então a gente vai manter! A gente acabou comprando porque no solitário eu não sei porque mas você acaba comprando! É a doideira do solitário! A gente baixa o terreno! Para você adicionar mana você vira ele! Se você fizer o botão direito undo! Ele vai desfazer de adicionar essa mana! Só que você pode fazer isso também com o ctrl z! Eu geralmente uso bastante o ctrl z! Virei a mana! Ah droga! Não! Eu não vou fazer isso aqui agora! Eu vou apertar ctrl z! Só que por exemplo! Se eu adicionar essa mana! E eu não utilizar ela! E não fizer o undo! Não fizer o undo! E eu mudar de fase aqui ó! Tá na main phase! Essa aqui são as fases! Se eu apertar por exemplo! Para mudar de fase! Ele vai perguntar! Você realmente quer fazer isso? Se eu fizer isso! Eu não consigo mais desvirar ela! Tá! Ó! Dei ok! Ele vai para a segunda main phase! Que eu não tenho criatura para atacar! Porque aqui é a parte de ataque e de combate! Aí eu apertando ctrl z! Ou dando undo! E não dá para voltar de fase! Então essa é uma das coisas importantes! No Magic Online se você mudou de fase! Já era! Não tem! Ah não! Vou voltar! Não tem! No Magic Online às vezes né! Na mesa de cozinha a pessoa faz uma coisa ou esquece! Putz! Posso voltar! No Magic Online não tem! Aí você vai lá e dá ok! Baixa aqui a sua planície! A segunda! No segundo turno! A gente tem aqui as cartas de custo 2! Custo 1! Custo 3! Essa aqui tem custo 5! Mas eu tenho a aventura por 3! Esse carinha custa 2! Esse carinha custa 4! Então eu posso fazer aqui ó! Eu posso clicar nele! E ele vai dizer o custo que você tem que pagar! Tem que pagar 2 mana! Tá vendo aqui! Aí você vai lá e vira cada mana! E joga ele! Eu posso também fazer o seguinte! Eu posso virar a mana! Vai aparecer aqui ó! Tá vendo que a mana tá flutuando aqui! Aí eu vou lá e clico na carta que eu quero de custo 2! Eu jogo ela! E ela resolve! Como não tem nenhum oponente aqui né! Mas ela ia ficar na pilha! Deixa eu... Deixa eu fazer um no seguinte! Ó! Tamo no outro turno! Não comprei land! Beleza! Eu vou segurar o control aqui! Pra vocês entenderem mais ou menos como funciona a pilha! Eu vou lá! Cliquei no raise the alarm! Custa 2! Posso adicionar 1! Ó! Daí ele fica aqui ó! Ele tá aqui flutuando! Então pra apagada aí você clica aqui! Às vezes acontece isso! Aí agora ele tá lá na stack! Que é a pilha! Se o oponente falar ok! Ela resolve! E você bota os dois negócios! Então é isso que aconteceu né! A gente não tá jogando contra ninguém! E aqui é o cemitério! Tá vendo ó! Carta do cemitério! E aqui você pode ajustar o seu cemitério! Ela fica aqui embaixo né! Quando você joga contra o oponente! O seu cemitério fica mais pra baixo né! Como a gente viu naquele menu que a gente tava vendo jogadores se enfrentando! Mas eu posso clicar aqui! E também clicar nesse botãozinho! Assim que o cemitério fica ajustável! É tudo customizável no Magic Online né! Se o cemitério quiser deixar! Se eu quiser deixar o cemitério aparecendo assim ó! Vai te atrapalhar! Mas você pode! Se você quiser deixar né! Mas daí você aperta esse botão aqui pra voltar! Ou você fecha! Que ele fica aqui! Só que daí se você clicar aqui ele vai aparecer sempre assim! Daí você clica nesse botão da setinha que daí ele volta pra onde ele veio! Ó! Esse botão é de sair! E esse botão aqui é de voltar pra onde ele tava! Pra fechar! Daí você clica! Daí ele fica ali de novo! Tá! Isso aí é um pouco importante porque muitas vezes esse negócio incomodando as pessoas não sabem como tirar! Mas tá ali! Saiu da Main Phase! Você dá! O OK! O OK! Você pode escolher o botão que você quiser! Geralmente aqui tá na configuração! Deixa eu mostrar configurações! As configurações de botões! Isso aqui tudo tá na parte aqui! Ah! Eu tô bem na frente! Foi mal pessoal! Pera aí! Aqui ó! Isso tudo é bem aqui ó! Na parte de Settings! Tá! Eu tava na frente e não tinha percebido que eu estava! Mas é no Settings! Não! Input Settings! Aqui tá as configurações pra jogar né! Passar a prioridade ou dar o OK! Aqui tá como o 1! Passar a prioridade e dar o OK! O 2 passa até a pessoa dar a prioridade! Eu não gosto muito de usar números! Eu prefiro usar os Fs! Tá! Mas eu não sei se tem algum problema no seu computador que o F pode fazer algo diferente! Então! A minha configuração que eu uso geralmente! Que eu até comentei no outro vídeo! É essa! Eu uso o F2! Pra passar a prioridade! O F3! Esse F3 seria pra... Supondo que você pode botar no Magic Online pra tal carta sempre dizer sim! Por exemplo! O Drifter entrando em campo comprar duas cartas e morrer pro Evoke! Você vai lá e coloca... O Evoke pra morrer sempre! Mas daí você... Não! Eu quero desfazer isso! Eu não quero que... Eu quero fazer alguma coisa em resposta a ele morrer do Evoke! Por exemplo! Então você vai lá e aperta o F3 pra desfazer o sempre sim que você tinha colocado! Passar até alguém responder! Esse aqui é meio que... Ah! Passei! Se o cara se mexer daí tu faz alguma coisa! Esse é um dos botões que eu mais uso! O F4! Olhar cartas face down OK! E o F6 seria o famoso F6! Que é... Não vou fazer nada nesse turno! O cara pode fazer o diabo! O cara tá te matando! O cara tá baixando bicho! E tu tá... Foda-se! Eu não tenho nada pra fazer nesse turno! Eu tô todo tapado! Eu não tenho o que fazer cara! Para de me perguntar o que fazer! Porque o Magic Online sempre vai te perguntar se você tiver prioridade! E às vezes é chato! E você perde tempo no relógio fazendo isso! Então o F6 às vezes é importante! Mas é perigoso! Porque se você tem às vezes um counter que não usa mana! Tipo uma Force of Wheel! Ou um Daisy! É importante você só usar o F4! Que é... Não vou fazer nada até tu se mexer! Se o seu oponente se mexer! Daí tu faz alguma coisa! Então o F4 por isso que é muito bom! Já o F2 é quando você tá em alerta! OK! Ah! Vou fazer isso aqui! OK! Vou fazer mais isso aqui! OK! Daí tu vai fazendo aos poucos! Às vezes o F6 também é ruim! Porque você vai blefar por exemplo! Tá num turno e tá um monte de mano em pé! Mas tu não tem counter! Ah! Vai F6 aqui! O cara faz uma coisa e a coisa resolve muito rápido! O oponente já meio que fica ligado! Opa! Ele deixou o F6! Então quer dizer que ele não tem counter! Então às vezes é meio perigoso você só deixar o F6! Mas isso é só dicas pra jogo mais pra frente! Stack abilities automatically! Eu uso acho que o F7! Desabilitar bluffing né! Por causa do... Acho que do miracle! Mas... Always yes to this! Always yield to this! Yield to this! Yield to this! Yield to this! Through this turn! E esses aqui eu acho que eu vou geralmente com os F4 e F6 eu já uso normalmente! Então eu não me importo tanto! Eu só vou deixar desabilitado porque né! Eu só deixo esses aqui! Stack abilities automatically! O yes eu gosto de deixar o Y e o no o N! E o zoom! Em vez de Q eu boto o Z! Que é mais intuitivo! Sim, não e zoom! Tá ligado? Y, N e Z! Help! E aqui o undo eu deixo! Que é o CTRL Z! E o autotap eu também mantenho esse W! Beleza? Então vamos pro in dual settings! Esse aqui é o... No multiplayer eu nunca joguei multiplayer no Magic Online! Então eu vou manter do mesmo jeito! Já no 1 a 1! 1 x 1! Na verdade é 1 a 1! 1 x 1! Tem essa opção aqui ó! Ela vai parar! Se você quiser optar em pausar em todas as etapas do jogo! O que pode te incomodar e fazer você perder tempo no relógio! Mas por exemplo, você tem cartas que é muita coisa que faz muito instantânea! Às vezes é bom você parar na upkeep do seu oponente! Deck que dá travar o seu oponente, os terrenos do seu oponente! Você pode usar essa opção de parar na upkeep dele pra você fazer algo! Mas o que tá aqui é o básico e você consegue jogar muito bem com ele! Que são as etapas... São as principais etapas que você pode pausar! Por exemplo ó! Aqui pausa! Aqui tá vendo ó! Nessa linha é o seu oponente! O turno do seu oponente! As etapas do turno do seu oponente! Upkeep, draw, main, begin até combate! Tá aqui ó! O combate é esse pedação do meio! E a segunda main phase em diante tá aqui! Então o turno do seu oponente são esses quadradinhos! O seu turno são esses quadradinhos! Você não vai querer parar na main phase do seu oponente! Porque o que ele for fazendo você vai dar ok! Mas na sua obrigatoriamente você vai parar! Essa aqui eu acho que era obrigatório ficar pra sempre! Porque você sempre quer fazer algo na sua main phase 1 ou main phase 2! E se você deixar desabilitado isso aqui... Teoricamente o Magic Online vai entender que você não quer fazer nada pra sempre! Então você só vai jogar sei lá no turno do oponente ou só vai jogar na sua... Não faz muito sentido! Então você vai... A não ser que seu deck seja inteiro de Magic Instantaneous e criaturas com flash! Mas você não vai poder baixar terrenos na verdade né! Você precisa deixar essas aqui habilitadas pra você poder baixar terrenos! Ou pelo menos uma delas! Mas eu recomendo deixar as duas! Então deixar desse jeito que tá aqui! E aos poucos vocês vão entendendo como funciona! Beleza? Mantém do jeito que tá aqui! A não ser que você já conheça bem! Aí você muda! Eu acho que a única coisa que eu adicionaria seria isso aqui! Mas você deixar tudo do jeito que tá já tá legal! E adicionar essa última aqui! Mas não é uma coisa super importante! Mas é que... Às vezes o seu oponente faz algo no seu end step! E você pode daí fazer também algo na sua end step! Por exemplo... No passe eu vou baixar essa chatonilde aqui no passe! Aí você pode... Se você dá o ok! Já passa pro turno dele! Então deixar aqui de repente! Caso você possa fazer alguma coisa depois do que ele fizer! Então mantém do jeito que tá! Ou mantém e adiciona só essa! Ok? Então... É isso aí! Nessa parte dos settings! Que eu falei que eu ia explicar melhor! Agora a gente volta aqui pro... 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 Pro solitary que a gente tava! A gente tava na main phase! Tá vendo essa setinha aqui? Essa é aquela... Aquela barra! Essa barra aqui toda! Ela tá bem aqui no meio! Do jogo! Em cima das suas cartas! Tá vendo? Você pode deslocar ela! Que daí você... Clica aqui ó! Ela tá alocada! Se eu clicar em cima! Ela não vai mexer! Só que se eu clicar aqui em cima! Nesse cadeadinho! E eu mexer aqui ó! Ela desabilita! Então deixa esse cadeadinho fechado! E deixa do jeito que estão as coisas! Mas! Uma coisa que eu geralmente faço! Ao invés de clicar no cadeadinho e clicar aqui! Eu uso o botão direito! Pra... Pra... Ativar ou desativar! Por exemplo! Upkeep! Se eu quiser eu posso botar aqui ó! Parar! No meu turno! Ou... Esse yield until here eu não usaria! Mas seria... Fazer nada até esse ponto! É meio complicado! Porque as vezes você pode deixar de fazer algo! Então... Não faz isso! Não recomendo! Não tá aparecendo! Mas ela tá aparecendo só uma pontinha! Tá vendo? Só tem essa pontinha aqui! Porque a gente tá no solitary! Mas se tivesse no x1! Ia ter a setinha! Do outro lado também! Aí você poderia colocar! Quero parar na upkeep! Por exemplo! No meu turno! Ou do oponente! Aparece do meu ou do oponente! Deixa eu abrir de novo aqui! Um... Deixa eu assistir de novo aqui uma partida! Pra vocês entenderem! As cartas que tem na nossa mão! Não muda nada! Aqui elas estão! Se você quiser dar o zoom! Você pode usar o botão esquerdo e direito do mouse! Ou o botão Z! A gente agora já mudou nas configurações! Né? Aí aqui a gente tá vendo uma partida de um oponente! Ele tá jogando! Ó! É um herói! Que eu acho! Contra um mono black! Control! Ó! Tá vendo aqui ó! Na barrinha do meio! Essa aqui você vai ver como main! Ó! Se você quiser! Você pode optar aqui ó! Clicando com o botão direito! Você tem a opção! Parar no turno do oponente! Ou parar no meu turno! E essas duas eu não recomendo usar! Que seria... É... Yield! É... Não vou fazer nada! Até! Por exemplo! Yield! Até o final do turno! Não vou fazer nada nesse turno! Tá ok! Aqui! Ou parar no turno do oponente! Ela vai ficar marcada ó! Então toda vez que vier nessa parte da upkeep vai parar! E vai perguntar pra você se você quer fazer alguma coisa! Geralmente fica a upkeep livre! A não ser que você vai fazer... É... Um tap... Virar um terreno do cara! Ou virar um bicho do cara! Antes que ele compre a carta que pode ser um counter! Ou matar o Delver antes de ele revelar a carta! Supondo que é uma carta de 1 de dano! Você quer matar antes de ele revelar a carta e flipar e virar um 3 barra 2! Ou você quer fazer vendilion! Daí você vem aqui na parte de draw phase! E você pode pausar aqui na parte de draw! Pra ele comprar a carta! Daí você faz a vendilion viu! O que que o cara... O que que o cara comprou! Né! Daí você pode parar na main phase do cara! Mas eu não recomendo! Porque como eu falei... Isso aqui... Mas para na sua main phase! Você deixa aberto do oponente! Mas a sua você sempre deixa! Porque você vai baixar do terreno! Você precisa baixar do terreno! O big in combat! Você deixando do oponente! Mas o seu não! Porque é quando ele vai começar o ataque! Daí você pode virar... Nesse momento você pode virar a criatura do oponente! Isso aqui são as partes que daí são mais coisas relacionadas a regra de Magic! Então eu não vou entrar muito nisso! Tá! Já falei bastante até! Por exemplo! O End Combat! Aqui se você tiver uma carta do estilo deserto! Que dá um de dano! Na criatura que... Que... Atacante! Mas você só pode fazer... Na End Combat! Aí você tem que botar... Parar na... No do oponente! Daí você pode ativar por exemplo o deserto! Mas de modo geral! Essa seria a configuração que eu deixaria! Tá bom! Ó! Que essa que vai ser que vocês vão ver! Você pode usar o botão direito e vir aqui e clicar para ativar ou não! Ou vocês podem clicar no... Nesse cadeadinho! Daí vocês vão lá e clicam em cima do... Da setinha que vocês querem! Eu não uso o cadeadinho muito porque é muito mais... Tem que clicar bem certinho em cima de qual... Do triângulo né! Já com o botão direito eu já sei qual que é! Perfeito! Acho que tá bem tranquilo aqui né! Tá! Vamos jogar uma partida então contra o oponente! Pronto! Tá bom! Vamos lá! Uma partida contra o oponente! Contra o Third of Five! Jujubinha está indo jogar uma partida! Aí eu acho que daí aos poucos vocês vão entendendo melhor! Não esperem que a gente vai dar um... Um sarrafo no oponente porque o nosso deck é... É bem mais simples! Mas o nosso deck não é também absurdamente... Horrível! Montei um Mono White básico parecido com um White Winnie! Temos uma mão boa! Quatro ilhas! Quatro planícies! Três spells aqui que dá pra castar! Dá pra castar! Eu vou tirar só a minha tela aqui ó! Aqui onde tá aparecendo seria mais ou menos as regras do que que tá acontecendo! Ó! O oponente jogou um dado e tirou seis! A gente tirou dois! Ou seja! Ele vai escolher se ele começa! Ele escolheu começar! Tá vendo a minha setinha aqui ó! E ele escolheu equipar set! Isso aqui são todas as informações e é muito útil por exemplo quando o oponente faz um Ponder ou um Preordem! Pra gente saber o que que ele... A ordem que ele deixou! Porque não mostra aqui como se fosse no Arena! No Arena mostra certinho! Aí aqui a gente tem a opção! Quipar ou muligar! A gente vai quipar! A gente manteve essa mão que a gente gostou! Se a gente clicar muligar... Eu já mostro pra vocês o que acontece quando muliga! Talvez eu deveria ter muligado pra facilitar mas... Vou quipar! Tá! O oponente tá com um branco também! O deck branco! Baixou uma planície! Vocês podem chegar aqui e dar zoom! Ó! Com o Z ou com o botão esquerdo e direito como eu falei! Se eu quiser eu posso fechar essa área aqui também! Pra... Pra ficar mais bonito ou mais fácil pra vocês! Aí temos o chat ali ó! Game log! Posso mostrar o chat! Deixa eu dar só ok pro nosso oponente ali! A gente pode escrever... É... Hi! Good luck! A gente pode escrever o que quiser! Porque agora a gente já tem... Eu comprei a conta né! Se você não comprou o upgrade na verdade! Você não consegue fazer nada! Daí ele vai dizer que tá mudo! Mas você pode falar com ele aqui! Tranquilo! Então ele fez o leãozinho aqui! Savannah Lions! Se eu quiser eu fecho aqui! Daí aperta o F2 ou o 1! Dependendo da configuração que você escolher! No meu caso é o F2! Por isso que eu vou falar F2! Eu acho que é melhor você usar essa configuração! Porque geralmente o pessoal comumente já fala F2! Da F4! Da F5! Da F6! Sabe? F5 não faz nada! Mas... Se quiser bota aí a configuração que você quiser! Mas eu vou falar a configuração que eu uso! Porque fica mais intuitivo pra mim! Então eu dei F2 até vir no meu turno! Eu poderia ter dado F6 e viria direto pro meu turno! Só que se eu der F6 agora! Eu vou perder o meu turno inteiro! Então fica ligado! Cuidado pra não apertar F6 ou até mesmo um F4! Tá na minha upkeep! Como eu falei! Eu deixei ativado praticamente tudo! Então agora eu vou ter que dar F2! Que tá perguntando da upkeep! Quer fazer alguma coisa? Não! Draw phase! Eu não consigo baixar terreno ainda! Tá vendo que eu consigo castar coisas que estão com uma bordinha branca aqui! Quer dizer que são mágicas instantâneas! Só que ela vai perguntar! Eu posso virar esse bicho aqui! Só que agora pague duas manas! Se eu não tiver como pagar vou ter que cancelar! Então eu vou desativar a parte de draw phase e de upkeep! Porque o turno geralmente é bom já começar e já vir pra parte de main phase! A gente tá na main phase! Aí eu baixo um terreno! Comprei uma carta de uma mana! Eu posso baixar uma dessas duas! Eu clico nele! Como a gente já comentou! E clico na mana! E ela tá na pilha! Se o oponente não fizer nada! Ela entra na mesa! E agora eu posso fazer outra coisa! Se você tem mana pra fazer! Não! Geralmente o que eu faço? Aperto F4! Ele vai passar por todas essas fases! Agora a gente tá na fase de combate! Como a gente não tem nenhuma criatura pra bater! O oponente tá na prioridade dele! Esperando por third of five! Que é o nome do nosso oponente! O third! Esperando o third! Então se eu quiser abrir ali o chat! Eu clico show chat! Ele que respondeu! Obrigado! Você também! Que eu falei! Good luck! Aí eu posso apertar aqui! Show game log! Se eu quiser fechar! Hide chat! Se eu quiser fechar aqui o game log! Que é isso aqui! Hide game log! Que é esconder! Infelizmente o Magic Online todo é em inglês! Eu já falei isso! Mas é bom repetir e relembrar! Não tem como botar em português infelizmente! Mas algumas palavras são até tranquilas! O show é mostrar! E hide é esconder! Tá aqui ó! Hide game log! Ignore chat! É se você não quer receber mensagem! Você simplesmente não quer que a pessoa mande mensagem! Mesmo que ela mande vai ficar! Não vai aparecer! Daí ó! Não tem nem opção de show chat! Tá bom? Vou dar F6 aqui! Porque eu não tenho o que fazer nesse turno! Aí ele vai jogar! Vai aparecer tudo que ele tá fazendo automaticamente! E eu não preciso me preocupar! A única coisa que o F6 não faz é! Na hora de combate! Se... Quando ele ataca e você tem como bloquear! Ele pergunta! Você quer bloquear? Mesmo que você aperte o F6! Aí você as vezes tem que apertar F6 de novo! E... É uma maneira de prevenir que aconteça uma desgraça! Porque as vezes você dá o F6 e o cara já bater e te matar! É meio perigoso! Mas as vezes o F6 é complicado! Porque se você não tiver blockers! Ele já simplesmente já vai te causar o dano todo! Ó! Nosso turno! Aí as Lens ficaram com uma bordinha branca! Não sei se vocês perceberam! Agora elas não estão! Porque eu não posso mais baixar a Lens! Que eu já baixei! Tá? Agora as cartas que eu posso castar! Como tá na minha main phase! Criaturas! Feitiço! Até mesmo mágicas instantâneas! Elas ficam com a borda branca! Se eu tô com a prioridade! E tá na minha main phase! Agora se eu botar no Begin Combat! Essa criatura aqui! Quer ver que ela? Eu não vou conseguir castar ela! Ó! Tá no Begin Combat! Porque eu apertei F2! Eu mudei de fase! Eu dei o ok aqui! Ou eu posso clicar aqui também pra dar o ok! F2 ou clicar aqui é a mesma coisa! Clicar no ok! Tá vendo? Agora só aparece as cartas que tem flash! Ou mágicas instantâneas! Por exemplo! Isso aqui eu posso jogar como instantânea! Essa habilidade dele de virar duas criaturas! Então elas aparecem! Então isso! Nesse aspecto! Você sabe cartas que você consegue castar! Mesmo que você esteja no primeiro turno com uma criatura de 20 manas! Ela vai aparecer com a bordinha branca! Porque teoricamente você consegue castar ela! Se você tiver na sua main phase! Você não tem mana! Eu sei! Mas ela você pode castar! Entende? Aí então! Agora a gente tá no Begin Combat! Eu posso optar em atacar! Se eu quiser atacar eu posso fazer assim ó! Eu venho no Begin Combat! Eu dou ok! No ataque! No ataque a gente escolhe... A gente declara os atacantes! A gente clica! Tá vendo a bordinha vermelha? Ah não! Não quero! Mudei de ideia! Você pode clicar de volta e ela não vai atacar! Se eu apertar F2! Eu não vou atacar! Se eu deixar ela assim! E eu clicar ok! Ela vai atacar! Eu vou atacar só para vocês verem o que acontece! Eu deixei! Ela tava assim! Eu clico nela! Ela vai atacar! Eu dou ok! Tô com pena do coitado do nosso oponente! O oponente tá vendo a gente explicando aqui o tutorial! Mas tá ó! Eu tô atacando aqui! Eu vou para a fase de bloqueadores! Ele não tem como bloquear! Porque o nosso bicho voa! Então ele vai tomar um de dano! A não ser que ele tenha alguma coisa que ele possa fazer! Ele baixou um bicho que vira e dá um de dano numa criatura! Então ele pode querer depois no próximo turno! Só que ela tá enjoada! Tem que virar para fazer isso! No próximo turno ela vai matar o nosso passarinho! Bati com o passarinho! Aí ele sofre o dano! Olha a vida dele! Ele tem Life Link! Então a gente vai ganhar um! A gente foi para 21! E ele foi a 19! Automaticamente a vida já vai sendo computada! Aí aqui eu tenho como fazer esse carinha! Que é uma mana! E essa fadinha também que é uma mana! Ela tem a habilidade de Sorcerer que é dar mais 2 mais 1 para a criatura! Eu poderia ter dado aqui mas não vem ao caso! Esse cara aqui vira por duas manas! Eu não tenho muito o que fazer então acho que eu vou baixar esse cara! Que é uma mana! E eu vou baixar a fadinha também! Poderia fazer a habilidade de Sorcerer dele! Mas eu vou baixar ela! Como uma mana, um fly, um barra 1! Tá? Próximo turno ele vai poder usar esse cara e matar ou o passarinho ou a fadinha! Talvez ele mate o passarinho porque o passarinho tem lifelink! Então ele tem uma habilidade a mais do que ela que só voa! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não comentei! Aqui fica o cemitério do oponente! Ele não tem nenhuma carta no cemitério! A gente também não tem nenhuma carta no cemitério! Ele está usando a habilidade de uma criatura! Ou supondo que ele usasse a habilidade de um artefato! Qualquer permanente! Quando uma habilidade é utilizada, ela vem para a pilha! E ela está aqui! Se eu clicar no f2 ou ok aqui, ele vai matar meu bichinho! Eu posso optar, se é uma habilidade que eu não quero ficar toda hora dando ok! Eu posso botar always yield! Que seria sempre sim! Sempre sim! Sempre resolver essa habilidade! Tem as vezes uma habilidade que é sim ou não! Daí você bota também sempre sim! Lembra que eu falei do f3? Que o f3 é... Você quer resetar os always yield! Então se eu botar aqui always yield! Toda vez que ele virar e fazer essa habilidade... Tudo bem que ele só tem uma habilidade! Mas se ele tivesse várias maneiras... Várias vezes de poder fazer! Se eu colocasse o always yield! Toda vez que ele fizesse ele nem ia me perguntar mais! Ele simplesmente ia resolver! Ah! Virar e dar o dano! Resolvia! Mas supondo que eu tenho um pump em instant speed! Que eu quero salvar o meu bicho na próxima vez! Aí eu vou lá e clico! O turn off auto yield! Que seria o resetar esse auto yield! Ou apertar o f3! Por exemplo! A habilidade do core skyfisher! Também vai perguntar! Você quer... Vai fazer alguma coisa em resposta à habilidade? No magic! Tudo quando vai pra pilha e você tem a prioridade ele pergunta! Sempre! Não é automatizado como o Magic Arena! Então eu posso... Eu vou ter que ficar toda hora apertando f2! Mas supondo que o A, velho! Core skyfisher eu sempre quero always yield! Então... Always yield! Ele sempre vai... Toda vez que ele baixar um core skyfisher... Ele não vai me perguntar mais! Ele só vai baixar... O core skyfisher... Resolve! E já vai voltar uma permanente pra mão dele! No caso aqui ele voltou a planície! E baixou outro! E catch a javeliners! Ó! Eu lembro que eu dei always yield aqui! Próximo turno ele vai fazer e nem vai me perguntar! Mas se eu quiser resetar isso eu clico em turn off auto-wields! Pra justamente poder responder a habilidade de virar e dar esse dano! É uma parte bem chatinha e complicada! Mas eu tenho que explicar porque as vezes as pessoas acabam colocando always yield e esquecem! Eu mesmo as vezes esqueço também! Eu boto always yield em várias coisas! Pensando... Ah! Eu não quero me livrar disso! Mas as vezes o cara vai lá e faz a habilidade que eu vou responder e do nada já aconteceu! Puts! Eu esqueci de apertar o F3! Que é um dos botões também mais importantes! Ou esse... Ou esse aqui! Esse aqui é igual ao F3! Devia estar escrito aqui o botão F3! Turn off auto-wields é o F3! Aqui nesse menu que é o botão direito do mouse! Tem o undo! Que é pra desfazer! Que seria o Ctrl Z! Concede game! Se eu apertar concede game ele vai perguntar! Então relaxa! Você realmente quer conceder? Aí você pode cancelar! Aí tem o turn off auto-wields! Que seria o F3! Eu vou clicar nele! E temos aqui! Yield until next end step! Esse aqui se eu clicar! Esse aqui não tem botão nos Fs pra fazer! Ele vai vir até o end! Ele vai... O turno inteiro é como se fosse o F6! Que eu não vou fazer nada nesse turno! Só que ele vem até o end! Se ele não fizer nada! Ele tá na fase de ataque! Então ele vai bater! Eu vou deixar aqui até o fim do turno e vocês vão ver! Prestem bastante atenção nessa barrinha aqui! Essa barrinha aqui é muito importante! E ela tá até amarelinha! Em vez de branco! Ó! Ele tá batendo! Mesmo eu tendo botado até o final do turno! Vocês viram? Ele parou na fase de combate! Então F6! F4! E esse... Until next end step! Ele ainda para nessa fase! Esse cara é 2-1! Eu vou bloquear o 2-1 dele no meu 1-1! O 2-1 dele tá batendo! E esse aqui o meu 1-1 tá bloqueando! Esse cara é raro! Eu sei! Mas ele é Pauper! Ele pode ser usado no Pauper! Porque ele saiu em Eternal Master! Eu não lembro qual foi a edição Masters aí dessas! Que ele saiu como comum! Então pode ser usado! Ele tá usando uma carta de 8ª edição! Borda branca! E raro! Então pode usar no Pauper mesmo! Já sendo utilizado! Esse cara aqui! Por exemplo! Essa edição! É uma edição que eles botaram cartas que não tinha no Magic Online na época! Então você pode utilizar também! Com essa edição! Ou até mesmo na outra edição! Porque ele já foi comum nessa edição! Então a gente vai bloquear aqui! As duas vão morrer! Agora sim! Os cemitérios! Eu geralmente deixo os cemitérios assim! Posso desativar e deixar só o cemitério do oponente aparecendo! Tudo é customizável! Beleza? Ó! O meu cemitério tá ali! Ó! O cemitério dos dois! Se eu quiser puxar os cemitérios! Ó! Posso deixar assim se eu quiser! Só que eu não vou conseguir jogar! Mas é tudo customizável! Muita gente as vezes deixa só um pedacinho! Só pra ver como é que é! Eu gosto de deixar ele assim! Mas é o estilo que eu deixo! Ó! Viu? Ele parou aqui na endstep do oponente! Aí eu posso vir aqui e clicar OK! Ou dar o F2! Que é a mesma coisa! Compramos um terreno! Desviramos tudo! É tudo automatizado! Tudo bem que no Arena também tudo é automatizado! Mas você não precisa clicar pra ficar desvirando! Clicar no untap pra desvirar as coisas! Baixei o meu terreno! Que tava com bordinha branca! Vocês viram! Agora não tá mais! Porque eu já baixei terreno nesse de turno! Isso aqui! Eu posso jogar isso aqui em qualquer momento! Então eu posso fazer até mesmo no turno do oponente! Então a gente vai fazer isso aqui no turno do oponente! Pra vocês verem como fazer! Aqui eu vou simplesmente... Eu tô apertando F2! Tá vindo aqui no Begin Combat! A gente não vai... Ah! O deck do oponente seria um White Win completo do Pauper! O nosso é um White Win Pauper T2! Digamos assim! Então... Tá até interessante! A diferença! A gente passa! Tô apertando aqui o F4! Então ele não vai ficar me perguntando! Porque se eu aperto F2 ele vai vir na segunda Main Phase em mim e vai falar! Tu quer fazer alguma coisa? Daí tu vai ter que clicar F2! Tá na End Step! Quer fazer alguma coisa? Então... F4 eu não vou fazer nada enquanto o oponente fizer... Não fizer nada! Se o oponente fizer... Daí aparece! Opa! Quer fazer alguma coisa? Daí tu vai lá e faz ou não! Dependendo do que ele fizer! Ó! O oponente tava na Main Phase e ele já tá querendo ir pro combate! Esse cara tem a habilidade de pagar 1 e virar a criatura com custo de mana 2 ou maior! Ou seja! Eu posso evitar que uma criatura do oponente bata! Se eu quiser... Ó! Se eu quiser ativar a habilidade dele eu clico nele! Aí ele fala! Escolhe a criatura de custo de mana 2 ou maior! O único alvo que pode ser usado é o Core Skyfisher! Tá vendo? Ele tá brilhando! Os outros eu não consigo nem... Não pode! Porque eles custam 1 mana! E esse cara só vira criatura de custo de mana 2! Então no Magic Online ele... Você não consegue... Roubar! Sabe? Porque ele vai dar... Não! Ele vai dar os alvos possíveis! Só que daí ele vai virar! E agora ele vai falar! Tá! Beleza! Você vai fazer isso! Agora apaga 1! No Arena ele faz automaticamente! Então meio que... Droga! Mas se eu quiser agora eu posso ir lá! Ando! E ele não faz! E aí eu vou lá e... Não! Beleza! Pode bater! Né? Não é automaticamente! E aqui ele vai bater com as criaturas dependendo delas! E eu posso no final do turno se eu quiser virar... Caso tivesse uma criatura que pudesse virar! Eu só vou... Eu não vou fazer essa... E virar! Porque eu quero fazer essa habilidade aqui depois! Tá? Ó! Ele tá batendo com as criaturas 1 barra 1! Ele tem esse cara que consegue dar 1 de dano! Se eu bloquear aqui... Ou aqui... Ele vai ter 1 de dano em cima dele! Eu vou bloquear só pra vocês entenderem como é que funciona! Eu vou bloquear esse cara que tá 1 barra 1! Agora a gente bloqueia! A gente vai tomar 3! O bicho dele morreu! Porque tomou 1 de dano! O nosso criatura tem 1 de dano! Tá vendo esse vermelhinho em cima dele? Tá? Eu não consigo porque... Se eu der zoom... Se eu der zoom e eu passar em cima de outra carta ele vai pegar outra carta! Mas... Vocês estão vendo aqui embaixo ali perto do poder de resistência dele tem um 1 com um simbolozinho vermelho de sangue? Então ele sofreu 1 de dano! Esse dano quando chegar no final do turno ele reseta! Como no Magic na vida normal! Tem 1 de dano em cima dele e ele é 1 barra 2! A resistência dele diferente do arena não ficou 1 barra 1! Porque no Magic a criatura não perde resistência! A não ser que tome dano com infect e etc! Mas aqui ó! Tem 1 de dano em cima dele e ele tá 1 barra 2! Agora esse cara aqui ele tá virando pra dar 1 de dano! Se eu tivesse deixado o Always Yield aconteceria automaticamente e meu bicho já estaria no cemitério! Tudo bem que eu não tenho nada pra dar Pump nele! Mas agora se eu vou lá... Eu posso dar o OK! Que ele realmente... Meu bicho morreu! E ele vai pro cemitério diretamente! Tá? Esse é o cemitério! Não tem nenhuma carta exilada ainda! Do oponente! Ó! Agora ele castou um bicho de 5 manas! Que mostra aqui... Custa menos X igual a sua devoção! Então ele custa 2 manas! Porque a devoção dele pro branco... É 3! Então ele... Tá mostrando aqui a devoção dele no momento é 3! E ele custa 2 manas pra baixar! Então ele baixou! Eu dou OK! No Magic tudo pergunta! As cartas não vão começando a cair no chão! Feito loucamente! Por isso que esse aqui é mais simulador de Magic no aspecto de você aprender um pouco como funcionam as regras! Porque ele mostra todas as... Tudo que tá acontecendo aqui! E no Game Log! Então tudo aqui se você quiser aprender muito sobre algumas regras eles mostram aqui no Game Log! E isso é bem legal! Aí agora tá na end step do meu oponente! Eu posso fazer uma mágica instantânea! Eu vou clicar aqui nesse cara! E eu vou pagar 3 manas! E eu tô jogando aqui ó! Aí ele resolveu! Meu oponente falou OK! Aí ele tá clicando... E a habilidade de criar 2 tokens tá na pilha! Ela vem aqui! Se eu quiser! Eu posso também dar Always Yield nas coisas minhas! Geralmente nas coisas suas é que você vai dar Always Yield! Porque você não quer responder as suas coisas e você... Às vezes tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo! E pra você não perder tempo! Porque ó! O nosso tempo aqui! 47! E o dele 55! A gente tá perdendo tempo! Claro que eu tô explicando pra vocês! Mas supondo que daqui 47 minutos ele ia ganhar! Porque eu ia ficar sem tempo! E ele ia ter ainda uns 10 minutos por aí! Então agora tá no end step! Eu tenho como fazer isso aqui? Tenho! Mas eu não tenho mana pra pagar! Por isso que ele já... Volta pra mim! Ele pode... Ele fica com essa bordinha... Branca em cima dele! Que é coisa que eu posso ativar habilidade! O terreninho também! Ele fica com essa bordinha branca! Ó! Os terreninhos aqui tudo com bordinha branca! Se eu baixar um... O outro já não fica mais! Porque eu não posso mais baixar terreno! A não ser que eu dê um Explore! Aí ela volta a ficar branquinha de novo! Certo! Comprei esse carinha que custa 3 manas! Clico nele e clico nas manas! Ou... Adiciono as manas! E clico nele! Na ordem que você quiser! Tanto que na vida real também é assim! Eu posso declarar uma mágica e depois pagar as manas! Ou... Adicionar manas e pegar essa mana da reserva e falar... Vou gastar nessa spell! Nessa mágica! Da mesma maneira! Por isso que muitas coisas no Affinity funcionam desse jeito! Mas isso é uma coisa pra... Tá! Eu acho que é isso pessoal! Em relação a jogo... Eu acho que eu expliquei tudo aí! Se eu quiser fechar os cemitérios eu vou lá e fecho! Se eu quiser ajeitar um pouco aqui ó! Isso aqui não dá pra mexer tanto! Mas eu posso aumentar um pouquinho! Aqui ó! Tá mostrando o número de cartas restantes do meu deck! O número de cartas na mão do jogador! Ele também tem duas! Por isso que isso aqui é muito importante vocês ficarem vendo né! Ah! Ele tem duas cartas na mão! Então o que que ele pode resolver? O que que ele pode fazer? Número de cartas no cemitério! Cartas exiladas! Cartas reveladas! Ele não revelou nada! Mas se eu quiser... Muitas vezes eu deixo as cartas reveladas aqui assim né! Eu deixo as cartas reveladas num quadradinho assim! Quando ele baixa algo que busca! Aí eu vou lá e fecho! Porque daí agora quando eu clicar aqui... Tá vendo a setinha aqui em cima no número de cartas reveladas? Eu clico aqui e já aparece! De uma maneira mais automatizada! 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 Tá! Aí aqui eu não vou fazer mais nada! Eu posso apertar F6! Mesmo apertando F6 ele vai perguntar se eu quero bater! A parte de combate é a única que o F6 meio que não consegue fugir! Ele vai perguntar se eu quero bater! Ah! Eu não! Eu quero bater! Eu clico em cada criatura! Aí ele pode bloquear! Um de dano pelo menos passa nele! Mas se eu quiser... Ah não! Não! Mudei de ideia! Não quero! Supondo que eu tenho muitas criaturas! Às vezes acontece de você ter várias criaturas! Você clica com o botão direito quando você tá na parte de ataque! Clica com o botão direito e tem aqui! Atacar com todas as criaturas! Isso aqui é bem útil! Você vai lá e clica! Você quer bater com todas? Você fala! Ok! Vou bater com todas as criaturas! Aí está! Ele pode optar em bloquear ou não! Às vezes ele pensa! Pô! Ele tem alguma coisa! Eu tenho uma mana em pé aqui! Às vezes ele pensa! Não! Não vou bloquear! Porque com certeza ele deve ter aquele... A carta que dá mais dois mais dois! Que a gente até tem no deck! A carta que dá mais dois mais dois! Ele pode pensar! Não! Eu não vou usar aqui! Porque ele pode bloquear! Vamos ver o que ele faz! Eu acho que ele também está começando a jogar! Ou está... Ele está bem paciente! Porque também ele está na área de... Como eu falei para vocês! Venham na área de Open Play! Não está aparecendo aqui! Mas é porque a gente está dentro dela! Mas na área de Open Play! É o pessoal que está começando a jogar também! E vale mais a pena vocês que estão começando também! Depois vocês podem vir aqui no Tournament Practice! Só que daí vocês tem 25 minutos no relógio! O pessoal já... Vou ser bem sincero! O pessoal já é meio impaciente! Olha! Ele tomou! Ele não bloqueou! Ele poderia ter bloqueado! Porque a gente tem essa maninha! E ele caiu no Blave! Digamos assim! Mas ele está com uma mesa muito melhor! Eu acho que ele ganha essa aqui! Mas vamos ver se tem mais alguma coisa que falta para eu explicar! O botão direito aqui do mouse tem o Undo! Concede Game! Turn Off! Until Next End Step! Esse aqui seria o F6! Yield Through This Turn! Ó! É a mesma coisa que apertar F6! Eu já vou apertar também! Aqui tem o Undo! Caso você... Não! Pô! Eu quero desfazer o F6! Seria mais ou menos... Não o F3! Mas seria desfazer esse F6! Tanto que quando você bota... Yield Through This Turn! Aparece aqui esse símbolo! Pelo menos para te dar um toque! Tu tá... Tu tá com o F6 ligado! Ou o F4! Eu acho que com o F4 não fica isso aqui! Mas com o F6 ligado pelo menos! Aí você vai lá! Opa! Undo! Você pode também usar o F3! Para desfazer um F6! Que é bem perigoso às vezes você dar um F6 num momento que você não quer! Tá! Ele tá batendo aqui! Eu vou bloquear... Vou bloquear esse 1 barra 2 aqui! Eu posso não bloquear, mas eu vou bloquear só por exemplo aí! Bloqueamos! Tá! Ele tá fazendo um bagulho que dá mais 2, mais 2! É uma instantânea! Então ele pode fazer, ó! Tá mesmo durante a parte de blocos! Então as criaturas deles vão ganhar mais 2, mais 2! O que que acontece com elas? Isso também é interessante! Olha só! Elas já ficam automaticamente ao poder resistências deles, ó! Elas estão 3, 3, 5, 5! Né! Porque quando a gente tá jogando na mesa a gente fala... Tá tudo mais 2, mais 2! A carta não muda! Mas legal que aqui pelo menos também, até no... No Arena também que faz isso, mas no Magic Online, ele mostra... E esse aqui tá 3 barra 4 e ele tem 3 de dano em cima dele, ó! Tá vendo? Esse 3 de dano significa que ele sofreu 3 nesse turno e eu posso fazer alguma coisa! Eu não vou fazer mais nada, então vem pro meu turno! Eu dou OK! Voltou pro meu turno! Eu posso baixar a Land! Deixa eu ver aqui! Stack abilities automatically! Isso aqui que é colocar as habilidades e destacar, né? Na pilha automaticamente! Esse no possible play yield all é uma outra opção que... Aí agora que vocês já sabem como funciona o Magic Online, a parte de jogo... Eu aconselho pra quem já tá um pouco mais acostumado a usar! Porque daí vocês... Quando vocês botam, ele vai ficar com esse simbolozinho aqui... Supondo que eu não tenho mais nada pra fazer! Aí ele vai lembrar um pouco o estilo do Arena! Por exemplo, se eu pagar duas manas aqui e baixar isso... Isso aqui, ó! Esse... Eu posso desfazer essa opção, tá? Também clicando aqui! Ou apertando F3! O F3 ele desfaz tudo! No possible play yield all! Daí eu vou lá... Ó, exemplo! Vou apertar... Tô apertando F3! No possible play voltou ao normal! Tá vendo? Esse undo é desfazer! Ela aperta F3! Ele foi desfeito! Tá, Guma! O que que serve esse no possible play yield all? Ele vai ficar... O Magic Online vai ficar parecido com o Arena no aspecto de... Quando eu não tiver... Eu vou usar essa habilidade aqui... Ou eu posso baixar! Eu vou baixar esse cara aqui! Eu vou baixar o... Ele é três mana, certo? Ele é três manas! Eu não tenho mais mana e eu não... E o Magic Online vai reconhecer que você não tem mais o que fazer! Se você não tem mana, você não tem mais com o que gastar... E nenhuma das suas lands estão em pé! Então ele vai... Ó, ele foi automaticamente! Eu não apertei nada! Ele já foi direto pra fase de combate! Eu vou bater... Eu não vou bater... E eu vou apertar F2! Ele vai fazer todas as coisas automaticamente... Como se fosse no Magic Arena que você... Ah, você não tem mana! Você não tem prioridade! Você não tem isso! Então ele vai fazendo as coisas automaticamente! Ó, eu vou apertar F2! O turno do oponente, vocês vão ver... Ele vai acontecer automaticamente! Ó, eu não tô fazendo nada! Eu não apertei F6! Eu não apertei F4! Só que eu não tenho mana! Se eu fizer esse... Essa mesma coisa, só que com uma landzinha em pé... Ele vai ficar toda hora me perguntando! Porque eu ainda tenho mana em pé! Então eu tenho uma coisa pra fazer! No Arena, você tendo uma landzinha em pé, mas você não tem o que gastar com ela... Ele faz mais rápido, né? Ele faz mais automaticamente! Essa é a única diferença! Mas esse aqui é uma coisa que... Se você já tá acostumado, eu sempre clico quando começo! Tanto que eu acho que eu vou botar... Eu não lembro qual foi o botão que eu usei! Que é pra ativar isso aqui já logo que começa! Porque é bem mais prático pra vocês utilizarem! Ó, vou dar... Vou bloquear aqui! Vou bloquear esse cara aqui! Ele é 2 barra 3! Tô bloqueando aqui! Tô bloquear... Essa aqui eu vou! Então eu não posso bloquear! Vou bloquear assim! Ó, ele já vai... Isso aqui é uma habilidade que ele exila uma carta do cemitério se ele morre! Eu escolhi ali! Tanto que, olha... Essa habilidade, como eu tenho um alvo pra escolher, ele ainda me pergunta! Se eu não tivesse como escolher nada, se ele simplesmente... Ele, quando ele morre, exila todas as cartas do cemitério do oponente... Ele já teria acontecido! Porque ele nem pergunta mais nada pra mim! Ele já deixou, ó... Eu não tô apertando nada! Só que eu acho esse botão muito bom... Se você já está acostumado com... É... O Médico Online... O... O... Como jogar! Por exemplo, ó... Eu baixei a lente! Eu tenho mana em pé... Ele não passou o turno já! Se eu... Se eu virar todas as minhas manas... Ó, eu vou gastar... Deixa eu fazer certo aqui! Deixa eu dar o undo aqui! Ctrl Z! Eu vou fazer três manas... Eu vou gastar a habilidade dele aqui... Que é sacrificar e fazer Scry 2! Poderia ter feito no upkeep... Mas eu... Eu quero explicar melhor pra vocês como funciona... Com calma! Botar essa lente no fundo... O outro homem eu vou botar no topo! Se eu virar essas manas... Aqui... E eu pular de fase... E zerar a minha reserva de mana... Ele vai... Ele... Aí ele vai fazer aquilo que a gente falou! Mas se eu ficar com as manas abertas... Sendo que... Eu não vou usar essas manas pra nada! Mas... No arena ele já teria ido pro... Pro turno do oponente! Quer dizer... Já teria ido pra fase de combate... E já teria ido pro oponente! Agora eu tô apertando F2! Mesmo no turno do oponente... Eu com mana aberta e sem carta na mão... Sem nenhuma... Permanente com habilidade... Ele vai ficar... Me perguntando! Então isso aqui é útil... Quando você... Isso te facilita... Mas não é 100% né? É como no arena! Tudo bem que isso no arena... Evita de... Dificulta de você blefar né? Ó... Toda hora ele vai perguntar! Agora... Se eu simplesmente virar minhas manas e zerar elas ó... Vou zerar minha... Minha reserva de mana! Deixa eu zerar aqui a minha mana... Aí agora vai ser loucura! Ele já vai fazer tudo automático! Claro! Só vou bloquear aqui! Aí o resto de tudo ele já vai automático! Porque eu não tenho mais o que fazer com... Eu não tenho mana e eu não tenho mais habilidade! Aí agora ele vai usar... Ó... Ele usou... Os bichinhos aqui pra dar um de dano... Justamente em mim! E me matou! Beleza pessoal! Eu acho que deu pra explicar mais ou menos aí como funciona! Aqui tá o cemitério... Vocês conseguem dar zoom nas cartas do cemitério... Vocês conseguem dar aqui zoom também! Ó... Tem essa carta que tá no exílio ó... Eu exilei essa carta com o leãozinho... Eu acabei não explicando! É ó... O exílio é esse aqui! Respondo que os cemitérios eu deixo fechado! Aí eu clico aqui ó... Tem o numerozinho de cartas que estão no exílio! Ó... Esse é o exílio! Se eu quiser eu posso deixar o exílio pra... Pra fora ou pra dentro... Fechado! Só o cemitério que fica aberto aqui de qualquer maneira! Beleza pessoal! Ah! Deixa eu só mostrar! Tem o último botão aqui... Ele mostra o sideboard! Se você clicar... Ele aparece aqui o seu sideboard! Aí aqui a gente tá no nosso sideboard! No nosso sideboard vocês vão ter mais ou menos essa tela! Você pode simplesmente botar... Card View! Que é uma opção que vocês podem usar pra visualizar melhor! Vocês podem deixar Pile View! Aqui eu gosto de deixar Pile View nessa parte de sideboard né! Porque a gente vê a curva de mana... Do deck! A gente pode customizar de aumentar ou diminuir ele aqui! A gente pode usar o display aqui ó! Mostrar Pile View Pane! Isso aqui também dá pra deixar durante o jogo mas eu não utilizo né! Que se a gente passar o mouse em cima de uma carta vai aparecer! Vou falar o primeiro daqui de baixo! Aqui é o seu deck! 60 cartas! Terrenos! Criaturas! Outras coisas! Se eu clicar no Submit ele já vai mostrar! Só que vamos side-eye só pra mostrar mais ou menos! O Game Details vai mostrar... Como é que tava o jogo pra você lembrar! O cemitério dele tá aqui e tal! Vamos ver! Esqueci quais eram as cores dele! Clica aqui e daí vai aparecer a tela do jogo anterior né! E daí você consegue ver! E daí depois você clica pra voltar pro jogo! E daí vem pra cá! Tem o display aqui! Pile View! Card View! List View! Também dá pra ver como lista! Organizar por cor! Por curso de mana! Geralmente eu deixo por curso de mana! Mas se eu quiser botar por cor vai aparecer todos os terrenos que são em colores aqui né! E as brancas aqui! Geralmente eu boto por curso de mana aqui! Porque a gente tá... Já tem o deck certinho né! Se estivesse montando, estivesse num draft as vezes o cara usa pra... Pra outro jeito! Aqui tem o tempo! Temos 53 segundos restantes! Deixa eu só tirar minha cara aqui! Ó! 49! Esse é o tempo que você tem pra sair de ar! E daí aqui as cartas do seu sideboard você tem... Você não consegue adicionar terrenos básicos! Isso aqui é mais pro drafts e selados! Isso aqui também é a mesma coisa! Display, sort ou pra aumentar a carta! Então por exemplo! Também tem como usar o search aqui! Ah! Eu quero só cartas brancas! Tudo bem aqui que é monoat! Mas o ponto que o teu deck é de várias cores! Você clica aqui pra escolher a sua cor! Tem ainda todos os seus searches aqui! Tudo bem que você não precisa! Porque são só 15 cartas né! Mas... Aí por exemplo! Eu quero botar desenchente! Você coloca desenchentes! Você arrasta eles! E se você... Ele tem 62 aqui né! Você pode jogar com os mais que 60! Se você quiser! Você pode dar o submit! Mas ah não! Eu vou tirar essas duas aqui! E botei essas duas! Daí eu vou lá! Submit deck! Clicando no submit! Você tá pronto pro jogo! E é isso! Eu... Ah! Falta uma coisinha! Mostrar como é que é o mulligan! Temos aqui o deck! Ó! Tá até o desenchente aqui do side! Destrói o encantamento do artefato né! Então... Se a gente gostar... A nossa mão tá boa! A gente equiparia! Mas... Eu vou explicar pra vocês como funciona o mulligan! O mulligan! Né! Vocês vão lá! Clica mulligan! Vocês vão receber a mão com 7! E aqui ó! Muligar a 5! Ou equipar 6! Se a gente quiser 6! A gente equipa! Eu vou muligar pra 5! Pra vocês entenderem melhor! Muliga de novo! Aí aqui ele vai falar! Muligar a 4! Ou equipar 5 dessas! Ele mostrou a 7 aqui né! Então essa mão aqui! A gente tá muligando a 5! Aí a gente equipa 5! Só que tem 7 aqui! Aí aqui ó! Ele tá falando! Ó! Segue a setinha! Bote 2 dessas cartas no fundo! Eu vou colocar 2 terrenos! Você tá clicando aqui! Clicou aqui! Daí aqui você gostou do jeito que você colocou? Você clica no Done! Fechou! Ah não! Não... Me enganei de botar outra carta! Na real eu quero botar... Sei lá! Quero botar isso aqui e essa land! Eu quero ficar com 3 terrenos! Supondo! Daí... Supondo que você... O certo seria eu acho que a primeira que eu fiz, mas... Supondo que você quiser mudar de ideia! Não! Quero mudar de ideia de novo! Quero tirar isso aqui e isso aqui! Eu quero ficar com 40 lands! Você que escolhe! Aí você vai... Você que gostou do jeito que você manteve! Você faz Done! E é isso! Tá bom? Esse é o mulligan! Vou fazer o mulligan de novo aqui! Pra ver se fica bem claro, né? Vou fazer duas vezes! Tá? Tô indo de novo pro side... Eu tô no solitário aqui porque... Eu tava jogando contra... O... O... O nosso oponente lá! Só que como a gente tava jogando no... Na área do... Pauper Open Play! Eu não lembrava disso! O Open Play é só... Não tem como sidear, né? Então... Pra sidear eu acho que é só no... Tournament Practice! Tanto que eu tô aqui no... Eu criei um solitário... No Tournament... Tournament Practice! Tá? Só pra explicar melhor pra vocês! Então a parte de sideboard só funciona... Nessa do Tournament Practice! Mas primeiro fiquem no Open Play pra vocês aprenderem legal... A como jogar no Magic Online! E depois vão pro Tournament Practice! Então essa parte de sideboard é pra quando vocês estiverem naquela do Tournament Practice! Tá? É difícil falar essa palavra! Tá! A gente... Vamos supor que a gente não gostou dessa mão! Mulligan! Ah! Não gostei dessa mão também! Mulligan de novo! Ah! Não gostei dessa aqui! Ó! Tô mulligando a 4! Aí agora tá perguntando... Você quer mulligan para 3 ou equipar 4 dessas? Tá! Vou equipar 4! Aí agora... Ele fala... Bote 3 dessas aqui! Entendeu? Ah! Vou tirar esse cara que é 4 manas! Esse cara que é 3 manas! Tem que botar mais uma! Tem que botar 3! Ah! Vou colocar esse encantamento aqui! Aí você gostou do jeito que você mulligou? Clica Done! Daí agora você tá pronto! No solitário eu não sei porque você compra... Mesmo começando, mas... Né? Você comprou aqui... Na verdade era pra ter 4 cartas na mão em vez de 5! Mas... Espero que vocês tenham entendido então essa parte do mulligan! Beleza pessoal! Vocês conseguirem entender legal aí como é que fica! Nessa tela aqui aparece o seu deck, né? Ó! Deixa eu só tirar minha tela! Aqui tá o seu deck! Se você quiser mudar de deck pra jogar outra partida! O seu deck tá aqui! Eu acho que deu pra entender, né? Eu falei bem aí como... Como jogar! Tem... Todas as coisas na tela... Pra vocês poderem jogar! No limitado é a mesma coisa! Só que daí vocês... Teriam... Pra fazer um draft! Aí eu teria que explicar melhor! Mas isso aqui... Eu quero explicar como é que joga... O X1 ali! Que é o que aconteceu, né? Na tela acho que do... Do X1 vocês conseguiram ver tudo que... Que a gente... Que a gente precisou, né? Aí deixa eu só finalizar com isso aqui ó! Tô no outro... Assistindo outra partida aqui! Tem um undo! Concede game! Que é pra conceder! Turnoff! Auto-wields! É o F3! Pra você desfazer! Esse aqui até o fim do turno! Yield! Esse aqui seria o F6, né? Não fazer nada durante o turno inteiro! É... Estacar! Colocar na pilha automaticamente as habilidades! Esse é o do No Possible Play! Quando você não tem nenhuma possibilidade de jogar nada! Ele já dá Always Yield! Então esse aqui ajuda bastante! Show Preview Pain! Se você quiser que a carta apareça! Esse aqui é pra manter a Head Zone Always Open! Eu acho que não é tão necessário! Esse aqui é pra mostrar a barrinha do meio! Eu acho que vale a pena deixar! Mesmo pro pessoal que é mais... Já conhece bem o Magic Online! É bom ter essa barrinha pra gente ver! Que fase que tá! Esse aqui de... Enable Animations! Eu acho que nem tem animação mesmo! Beleza! Se quiser desativar! Nem tem muitas animações, né? Vamos lá desativar as animações! Né? Não... Não tem animação, eu acho, né? Aí tem a opção de... Auto Size Cards! E Card Size! Se tu quiser também... Tu pode... Deixar... Customizável isso aqui! Eu sempre deixo no Auto Size Cards! Porque daí eles ajeitam! E daí tu consegue ver todas as cartas! Porque daí eu acho que vai ficar uma barrinha de scroll! Que você vai ter que ficar fazendo pra... Pra achar as tuas cartas! Então Restore Defaults! Se tiver alguma coisa! Eu fecho aqui! Ó! Restoreando Defaults! Ele vai abrir essa aba aqui! Que você também consegue ajeitar e puxar pra cá! Aí você vai lá e fecha e deixa as customizáveis! Tá rolando aqui agora um Suicide Black contra um Burn! Ó! Tem um... Área de removidas, por exemplo, tem o Rift Bolt! O Rift Bolt tá na área de removidas! Agora ela resolve e tá indo pro cemitério! Tá na pilha agora! E quando ela resolve, ela vai pro cemitério! Vocês viram aqui a transição? Dá pra ver a carta! Quando ela tava na exilada indo pro cemitério! Isso é interessante! Então agora ele baixou o Termo Alquimista! Aqui tá o cemitério dos jogadores! Se quiser fecha! Eu acho que é isso, pessoal! Acho que tô já repetindo demais as coisas! Aqui a gente não consegue pegar a mão porque a gente tá num Watch Game! Mas é isso! Espero mesmo que vocês tenham entendido! Qualquer dúvida me comentem que daí a gente completa, né? Mas de jogo é isso! Pra jogar, né? É complicado no início, mas depois vocês pegam a manha! É porque como eu tive que falar de tudo que tem na área de jogos Acaba aparecendo que, meu Deus, são infinitas coisas! Mas não, não é tanta coisa quando você vai jogar Só que é bom saber todas as coisas que tem ali por caso você precisar! Então eu só falei de tudo! Teve coisas ali que eu nem uso ou que eu nem preciso usar Mas eu comentei pra facilitar muito a vida de vocês! Ok? Então é isso! Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo! Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu joinha que ajuda demais aí na divulgação! Ajuda muito aí nós a continuar fazendo esse trabalho! Eu vou trazer daí em breve a parte 4 com as trades! E algumas outras coisinhas! Como conseguir cartas grátis no Magic Online! Como conseguir ganhar tics! A Card Hoarder tem uma maneira de você ganhar tics de graça aí! Que eu descobri fazendo esse tutorial! Graças a um comentário aí nos vídeos passados! Do próprio tutorial! Alguém comentou lá e eu já vou repassar pra vocês! Que é uma maneira de vocês conseguirem ganhar 2 ou 4 tics na conta lá da Card Hoarder! Então vocês conseguem assim começar a montar um deckzinho pauper! E daí começar a crescer no Magic Online de uma maneira de graça né! Porque ganhar 4 tics! Já dá pra quase montar às vezes um deck pauper! E com esse deck pauper e mais os 100 playpoints que vocês ganham habilitando a conta! Que tudo bem, custou 5 dólares! Mas vocês podem habilitar pra fazer várias coisas! Então teoricamente por 5 dólares vocês podem conseguir se manter a partir dali! E jogar bastante no Magic Online montando seu deckzinho pauper! Ok? Eu vou ficando por aqui! E realmente espero que vocês tenham curtido! Deixe seu joinha! Divulga esse vídeo pros seus amigos! Que esse vídeo deu um trabalhinho! Mas é... Ele é uma parada que realmente o pessoal precisa saber! Porque não é tão bicho papão assim esse Magic Online! Ok? Aqui em casa aproveita pra brincar aí de Magic Online! Que vale muito a pena! Tá bom? Vou ficando por aqui galera! Muito obrigado! Um grande abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!